Uma situação promete ser importante para o Vasco da Gama nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro. O goleiro Martinsilva, que vinha sendo duramente criticado por parte da torcida, vem de grandes atuações nas últimas do Gigante da Colina, e espantou de vez a má fase em que se encontrava. De fato Martinsilva, até pouco tempo, não vivia uma boa fase em São Januário. O momento ruim fez com que o goleiro passasse a ser criticado por alguns vascaínos, sendo que ainda contava com o apoio de outros, visto como unanimidade na meta do Vasco nos últimos anos, se chegou a cogitar que o uruguaio perdesse a vaga para Fernando Miguel. Em entrevista recente, Martinsilva disse que as críticas não chegaram a ele, sendo que sempre procura se afastar das redes sociais. O goleiro destacou que continuou recebendo o carinho vindo das arquibancadas. Não percebi críticas da torcida. Todo mundo sempre carinhoso comigo, respaldado, aqui dentro nunca houve crítica. Fico longe das redes sociais. Recebi apoio na arquibancada, disse o uruguaio na última semana. Já na partida anterior, o clássico contra o Flamengo, Martinsilva se mostrou segurou e realizou algumas defesas, importantes, dando sinal de que estava retornando aos bons momentos que o fez ser querido pela torcida. Porém, foi no jogo contra o Bahia, na última segunda-feira, 24, que o goleiro teve seu grande destaque. No primeiro tempo, Martinsilva realizou grandes defesas e impediu que o Bahia saísse na frente. Na segunda etapa, com o tricolor baiano recuado com um a menos, o goleiro acabou não tendo muito trabalho. A atuação fez o uruguaio ser apontado como um dos melhores em campo, ao lado do garoto Marroni, autor do gol da vitória. Novamente sendo decisivo, Martinsilva espantou a má fase num momento crucial para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Agora na décimo sexta colocação e com um complicado caminho pela frente, o goleiro pode ser decisivo na sequência da recuperação do gigante da colina, visando espantar qualquer risco de rebaixamento. Leia mais sobre. Leia mais sobre.